A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 35 a 43 Quando Jesus se aproximava de Jericó um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que era Jesus Nazareno passando por ali Então o cego gritou Jesus filho de Davi tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda filho de Davi tem piedade de mim Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele Quando o cego chegou perto Jesus perguntou o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu Senhor eu quero enxergar de novo Jesus disse enxerga pois de novo a tua fé te salvou No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso todo o povo deu louvores a Deus Não basta curar a cegueira Jesus chega a Jericó uma cidade de má fama Um homem que é pobre Pedidor de esmolas Cego As pessoas consideravam cego uma pessoa amaldiçoada E ainda por cima vivia em Jericó Muitas coisas ruins sobre os ombros de uma só pessoa Aquele homem que quer ver Jesus pede piedade As pessoas querem afastá-lo Mas Jesus o chama e ele dá um salto Eu posso imaginar o pulo que esse homem deu Para ir até Jesus eu quero enxergar de novo E Jesus cura os olhos do cego Enxerga pois de novo A tua fé te salvou Já observou como Jesus passa imediatamente para o físico Ou do físico para aquilo que é o mais profundo? O que aconteceu com aquele cego? Começou a ver de novo E seguia a Jesus Tornou-se discípulo Que Deus nos abra o coração Afim de que quando ele nos tocar com a sua graça E o faz todos os dias Não tenhamos uma visão interesseira Deus me fez isso e pronto Não O caminho tem que ser Cada graça dada por Deus Nos conceda a possibilidade de sermos Mais profundamente seus discípulos É palavra de vida eterna Deus me fez isso e pronto Amém 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 A CIDADE NO BRASIL